Você tem 88 dólares pra pedir. Ajuda aí, pô! Da última vez... Vai, amassou. Olha aí, Zé. Vai, Mafalda. Vai logo que não tem muito tempo, o cara já vai cortar. Essa. Calma, calma. Aqui, ó. Eu tinha 80 dólares, né? 80 dólares que eu tinha, né? Vamos, pô! Vamos, caralho! Acabou, 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 acabou. Acabou, pô. Foi 80 dólares aí, velho. Nem 80 dólares direito. Pode perder. Vou gastar mais. Muito mesmo. Pra combinar aí, ó. Quanto que ele gastou a 7 dias? Água. Perdido, tô tentando pegar uma lua. Aí... E não tem a faquinha. Boa e autotrônica. Aí, ó. Você não queria? Boa e autotrônica. Já mais uma faquinha, ó. Tá lá, mais uma só faquinha pra galera. Gastou muito mais. Tem muito mais, velho. Tem muito mais, velho. Pô. Gastou 185. Você falou 189, caralho. Eu falei 80, né? Ah, eu ouvi errado, pô. Deu culpa, caralho. Mas tá bom. Pelo menos ganhou uma faca de 335. Olha, a faca veio nova de fábrica, irmão. Lembrando todos os depósitos feitos usando o cupom 40major, que te dá 40% de bônus no depósito. E, além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40major, você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Então, pra participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom 40major e preencher o formulário. E o link tá aí pra vocês. Caralho, que faca linda, velho. Não, tu ganhou uma Bowie, outra Bowie. Mas e se eu não tivesse ganhado ela? Que é uma dobra, olha. E se eu não tivesse ganhado ela? Ela vai ser de um de vocês. Mano, as facas autotrônicas não tem erro, tá ligado? Deixei a conta... Deixei minha conta na mão dos meus amigos durante 10 segundos e eles profitaram quase mil reais. Mas eu posso ensinar pra você o que é Profit de Verdade? Ah. Isso é Profit de Verdade. Ah, legal, legal. Ah, mas tu gastou 185. Porra! Isto é Profit de Verdade, porra! Esqueça tudo isso, é CSGO.net. De 2.300 reais. Tu pegou uma faca de 1.500, eu peguei uma de 2.300 reais. Luvinha Cobalt Spools, mais a Bowie Autotrônica, que é de vocês. Pra você ganhar uma faca em autotrônica, basta depositar no CSGO.net, utilizando o cupom 40MEIJO, 40MEIJO, que te dá esses 40% de bônus no depósito. Deixa o like, manos do YouTube! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri